O tratamento do câncer é pesado. Entre idas e vindas do hospital e doses regulares de medicamentos, o paciente, na maioria das vezes, se sente para baixo, triste e desencorajado. Mas hoje, essa história de tristeza aqui no Larivida não teve vez. E os assistidos da casa só querem dançar. Entre vestidos, chapéus e muitos quitúteos, eles curtiram um raiá particular. O raiá aqui é especialmente para os pacientes. E na praça, é no geral, eles podem levar a família, qualquer pessoa. E aqueles que não estão em condições de ficar no sereno, então eles vão curtir aqui hoje, nesse raiá, para eles. Que o objetivo é trazer alegria, é confraternizar, isso aí. A gente prioriza muito essa questão de fazer festas, de fazer eventos, que a gente possa trazer, principalmente, alegria para os assistidos. A gente vê que a gente tem uma elevação da autoestima deles, assim, a cada dia que passa. Muitos deles chegam aqui mais tristinhos, mais cabisbaixos. E a partir do momento que começam a interagir com os outros assistidos, principalmente nesses momentos, a gente vê que tem uma melhora na própria saúde, tanto mental quanto física deles. O Lari Vida é uma instituição filantrópica de apoio ao paciente oncológico. Há 22 anos, eles dão suporte a pacientes em tratamento do câncer. E vão além do assistencialismo, dando algo tão necessário no dia a dia dessas pessoas. E para quem, como nós, estava ali no cantinho assistindo, não restou dúvidas. Dançar, brincar e dar gargalhadas ainda é o melhor remédio. A gente tem que descobrir que eu não tinha leucemia. No momento que eu descobri, foi do domingo para segunda. Aí eu conheci o Lari Vida, vim para cá e passei a gostar daqui. Faço parte até hoje, tem quatro anos que estou aqui. Porque a cura do câncer geralmente é alegria. E eu ficando alegre aqui, eu transmito alegria para outras pessoas. É muito bom, é muito alegre. Levanta a autoestima da gente. E assim, é encontro com os amigos, né? Beleza! Beleza! Olha a cobra! E aí E aí